Segundo a polícia militar, houve a necessidade dos tiros para afastar um grupo de quatro pessoas que se aproximou do avião na madrugada de sábado. Em função disso, os policiais militares advertiram verbalmente a certa distância. Certamente as pessoas que tentavam se aproximar não ouviram em função da queda d'água, do grande volume de água e do barulho que existe ali naquela localidade. E como as pessoas não acataram as ordens que foram emanadas pelos policiais militares de recuarem, houve necessidade de a equipe policial efetuar dois disparos de elastômero, que fique bem claro, disparo de munição de borracha. Essas pessoas não foram atingidas. A PM ainda esclareceu que não é possível afirmar que esse grupo pretendia roubar algum objeto. Poderia ser para tirar fotografias, mesmo por curiosidade, para pegar uma lembrança, ou sim para subtrair alguns objetos que ainda se encontravam no interior da aeronave. Mas deixar muito claro aqui que objeto nenhum foi subtraído. Um vídeo gravado pela PM mostra o momento em que os policiais chegam à aeronave para o resgate das vítimas. Os militares têm dificuldade para abrir a porta do avião e precisam utilizar algumas ferramentas. Os destroços do avião que vitimou Marília Mendonça e mais quatro pessoas chegaram na noite de ontem ao aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Eles vão ficar à disposição do SENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para uma nova perícia.